Olá, eu sou Jaqueline Birger, nascida no Rio de Janeiro, sou brasileira, produzo filmes. Sou casada com Alessandro Mafra, também produtor de filmes, e temos uma filha de 5 anos chamada Manuela. Nós moramos em Blumenau. Em 98, eu e o Alessandro montamos uma empresa chamada Jack Lack Studio, que produz filmes. E atualmente estamos mais focados na produção de documentários. Blumenau é uma típica cidade do Vale do Itajaí, em Santa Catarina, localizada no sul do Brasil. Blumenau é uma cidade que mantém vivas as tradições germânicas, pois foi colonizada por alemães, precisamente pelo doutor Otto Hermann Blumenau em 1850, quando chegou lá com 17 imigrantes alemães. De lá para cá, Blumenau cresceu muito. A colônia Blumenau foi desmembrada, originando 38 municípios. A cidade de Blumenau atualmente possui cerca de 350 mil habitantes, e consegue preservar viva ainda a cultura germânica na nossa cidade. Em 2001, fomos convidados, eu e meu esposo, a produzirmos um documentário pela RBS TV, afiliada da Rede Globo em Santa Catarina. Um documentário que iria veicular em todo o estado de Santa Catarina, chamado Raízes de Blumenau. A produção desse documentário foi bem atípica, foi diferente do que a gente está acostumado a fazer. Porque geralmente, quando nós produzimos um documentário, nós levamos seis meses, um ano, documentando, pesquisando, registrando as imagens, e depois nós fazemos uma montagem e o documentário está pronto. Esse, o Raízes de Blumenau, foi feito de uma forma bem diferente. Nós levamos apenas 30 dias para concluir o projeto do início ao fim. Porque a emissora que nos contratou, a RBS TV, que é afiliada da Globo em Santa Catarina, ela tinha uma urgência em colocar essa programação no ar. Então, nós montamos uma equipe de cinco pessoas, eu, o Alessandro, meu esposo, o Miguel, nosso produtor, a apresentadora, Ana Paula Ruschel, e mais um produtor amigo nosso, o André Aspetter, que nos reunimos durante sete dias, todos os dias, para levantar todo o material e todo o documento, toda pesquisa de livros, periódicos. Nós fomos no Arquivo Histórico da cidade de Blumenau para levantar as informações. Então, nesses sete dias, nós fomos buscando a história, buscando a informação, e começamos a construir o roteiro. Nós fizemos como se fosse uma linha do tempo, e aí a gente ia colocando as informações. E no meio das informações, haviam algumas peculiaridades, que logo que vocês assistirem os documentários, vocês vão poder observar. Por exemplo, no caso da Rua 15, que a Rua 15 é a principal rua de Blumenau, ela foi aberta porque tinha uma vaca que fugiu, e eles precisaram abrir uma picada para buscar essa vaca. E aí essa picada acabou se tornando uma rua, hoje é a principal rua da cidade de Blumenau. Então, algumas peculiaridades como essa, a gente foi buscando para dar uma quebra no documentário, ele não ficar tão quadrado, só a parte histórica mesmo e a captação de imagens. E foi isso que acabou dando até uma graça, uma linguagem diferenciada para o documentário. Então, em sete dias, nós fizemos toda a pesquisa, levantamos toda a parte de documentação e toda a parte de história e desenvolvemos o roteiro. Assim que o roteiro ficou pronto, nós encaminhamos para uma historiadora de Blumenau, a professora Sueli Petri, para ela checar se todas as informações estavam corretas, porque quando a gente fala de história, a gente tem que ter essa preocupação, esse cuidado para a gente não passar alguma informação que não está certa. Então, deu uma verificada, analisou, aprovou a história, estava tudo certinho, estava coerente com a história. Então, a partir daí, nós separamos o roteiro por blocos. Então, dentro de cada bloco, nós teríamos que ter dramatizações, que eram cenas com atores, num cenário, para ilustrar alguma cena que a gente queria, alguma parte da história que a gente queria contar. Momentos que entravam, então, fotos, fotos históricas da época, momentos que a gente inseria depoimentos de pessoas que contavam para a gente determinadas partes da história e a outra parte que dava essa quebra, que deu essa linguagem diferenciada, que era uma das animações. Separado tudo isso no roteiro, já tinham se passado dez dias. Nós tínhamos, então, mais vinte dias para a produção efetiva do material. Então, nesse período, nós tivemos uma equipe que ficou no Brasil, fazendo a captação das imagens e dos depoimentos no Brasil. Uma equipe que daí, eu, o Alessandro, o nosso produtor e a apresentadora que foi para a Alemanha captar as imagens na Alemanha. Uma outra equipe que ficou responsável por fazer as animações. E uma equipe que daí ficou dando um suporte na pesquisa, que buscou no arquivo histórico todas as imagens para a gente poder estar fazendo a montagem, tanto da parte de fotos de arquivo histórico, quanto da parte das animações. Mas correu tudo bem, deu tudo certo. Foi muito legal, porque até eles utilizaram muitas partes dessas matérias que a gente fez na Alemanha para gerar matérias jornalísticas aqui no Brasil, enquanto a gente estava viajando. E assim que a gente retornou, uma boa parte do material da Alemanha já estava editado, uma parte do material do Brasil já estava pré-editada. Então, daí sentei eu no computador para fazer a montagem final, porque eu, além de produtora e diretora, eu faço a primeira montagem. E daí o Alessandro, então, pegou todas as peças que a gente já tinha filmado e que a equipe já tinha pré-editado, com as locuções gravadas, e fez a montagem final. Nós mandamos, então, para a sonorização, para serem colocadas as trilhas, os efeitos sonoros, e aí o documentário estava pronto para a gente entregar para a emissora. Na época que nós filmamos esse documentário, ele foi feito todo em digital, na época não tinha Full HD, mas era uma novidade, o equipamento que a gente comprou na época era top de linha. E a gente usou alguns maquinários também que trouxeram um diferencial na linguagem desse documentário. A gente usou traveling, nós usamos grua, nós tentamos fazer enquadramentos que valorizassem bastante as imagens e que trouxessem realmente um diferencial para o projeto como um todo. Um grande desafio nosso nesse filme era que ele fosse acessível a todas as faixas etárias, crianças, jovens, adultos, idosos, e como fazer isso com o filme. Então, nós tivemos a seguinte ideia, para cada tema abordado, vamos criar um tipo de linguagem. Então, para quando nós falávamos de material histórico, a história de Blumenau, nós tratamos através de fotos e de documentos históricos. Quando nós falávamos de vivência de pessoas, de experiências, nós retratamos isso através de depoimentos das próprias pessoas ou então de histórias que ouviram dos seus familiares. As peculiaridades da cidade, como, por exemplo, uma chuva de gafanhotos que devastou a lavoura, ou então, quando o Zé Pelin passou pelo ar de Blumenau, ou uma primeira viagem de um blumenauense num avião, nós fizemos através de animação. E daí, as cenas que não cabiam nem animação, nem fotos e nem relatos, nós então fizemos dramatização com atores. E eu acredito que essa linguagem foi bem assertiva, porque até hoje, todos que assistem esse filme acham ele muito didático, conseguem compreender a história de Blumenau e também acham que o filme ficou bastante atrativo. Esse documentário foi um grande desafio, pois tivemos apenas 30 dias para fazer a pesquisa, desenvolver o roteiro, fazer as gravações tanto no Brasil quanto na Alemanha, produzir uma série de animações e algumas cenas dramatizadas com atores. Foi um desafio, mas também foi um grande prazer, pois através desse trabalho, nós conseguimos conhecer um pouco mais da cultura do município no qual nós moramos e no qual nós vivemos. Blumenau é uma cidade muito rica culturalmente, pois preserva na sua essência a cultura germânica, vinda de seus colonizadores, de seus imigrantes alemães. São mais de 50 grupos folclóricos na nossa cidade. Bandas e bandinhas que tocam músicas alemães e que todos os anos em outubro alegram o Brasil com a Oktoberfest, sediada há mais de 30 anos em nossa cidade. Blumenau é também um grande polo de software e polo têxtil e está em grande desenvolvimento e expansão econômica. Gostaria de aproveitar a oportunidade para agradecer o convite de nós irmos até Pequim, na China, apresentarmos nosso filme Raízes de Blumenau. É uma grande honra e um enorme prazer fazer parte deste intercâmbio cultural. Muito obrigada!